olá Pitucas! a estrada até aqui olá Pitucas, hoje é segunda-feira é o primeiro dia que o BGM vai para a Escolinha então eu vim assistir nesse momento e ele já está com o uniformezinho dele vou ver se eu consigo gravar ele porque ele corre olha que bonito que está não corre não está tão bonitinho agora eu estou meio louca como vocês viram aí eu fui levando roupas cola, agora eu estou aqui em casa e essa semana vai ser corrida eu acabei de gravar vídeo por isso que eu estou maquiada eu não fiz maquiagem só para gravar vlog porque eu não uso enfim laboratório e gente eu estou quase chorando porque vocês sabem que meu sonho sempre foi ver como é que é feito o ENEM e o setor de realizou isso hoje para mim sem esperar eu pedi e ele deixou ver e eu estou gravando tudo para vocês porque eu sei que vocês também tem o mesmo sonho eu estou gravando as minhas coisas dentro da bolsa sofre né amiga sofre fiz essa make linda que eu vou vir para a claridade e vou gostar melhor tinha que ser né tinha que ser né acho que meio que linda olha queria prender maquiagem assim eu to um vestiginho bem simples ai ta bem bonitinho vou mostrar para vocês depois de vocês esse é o vestiginho que eu to ó bem simples mas ta bonitinho um beijo as cutuquinhas é o kitty é o kitty é o kitty vocês vejam melhor para de ver o que que eu vou você ta rindo e você Benjamin você pegou quantos torcinhos é vamos lá vamos lá pela lúcia vamos vamos lá pela lúcia vamos pegar o meu senhor bom ah fala tchau obrigado fala obrigado é Miguel você ta cheio hein bota lá no seu saquinho bota um saquinho no seu vai lá Benjamin bota lá no saquinho gente não briga não não briga não bota lá bota lá no saquinho filho isso ae vai de aqui vai de aqui vai de aqui vim aqui comer um churrasco com a Tati que é aniversário dela e da princesinha dela Maria Claro ta lá dentro que já fez bagunça e ta de caixinha muito obrigada pelo convite obrigada por você ter vindo pra quem não sabe a Tati me acompanha desde o comecinho aqui ela e Maria da família dela inteira e eu já me sinto em casa então a gente vem aqui comer um churrasco e vou mostrar o churrasco com vocês muito gostoso a quem fez ta aprovado e eu adoro acompanhar deles porque eles são super gentis muito bem ela também muito comida muito gente boa pra vocês conhecerem super gentis super gentis super gentis super gentis super gentis acabei de chegar mas é super legal super animada e nervosa porque é a primeira vez que eu vou fazer um bate papo comigo é muito estranho mas vamos lá vamos tentar passar um pouquinho dos meus conhecimentos pras minhas amigas né sempre e aí e aí e aí e aí e aí o que vai fazer? não sei amiga você já tem hora pra ir embora oi ela também aqui resolveu algumas coisas do trabalho né amiga se eu tropei da gente aqui eu não saio não gosto de falar eu acho que eu sou bem ligada não sei mas sábado eu vou sair todo mundo sai sábado e domingo tem trabalho tá? o mal tá ali jogando daqui a pouco eu vou bater um papo com as meninas que tá aqui e o mal tá chegando com muita fome eu saí de casa só almoçar, saí tomar café e o mal tá aqui ó louco pra ir pra casa geralmente mentira o que? que você tá louco pra ir pra casa? não sou ai que eu sou não, Mônica a gente tirou foto do look e eu tô hiper cansada mas eu vou pra casa agora então é isso terminou o vlog esse foi mais um evento até a próxima gente tchau tchau